Música Sou Pedro Garcia, natural de Jaraguá do Sul, nasci no bairro Nereuramos, hoje é bairro Santo Antônio, casado, minha esposa Marisa Prade, Floriane Garcia, e até meus 18 anos eu trabalhava na lavoura, depois comecei a trabalhar numa empresa, eu tinha só o quarto ano primário, e daí comecei a estudar, me formei em contabilidade na escola técnica do Colégio São Luís, depois o mercado foi exigindo, eu fiz a faculdade de administração, fiz faculdade de economia, e também faculdade de pós-graduação de administração de empresa e pós-graduação de administração pública. Sempre administrando empresa, eu tinha uma empresa com mais de 35 anos, hoje essa empresa está agrupada com uma outra em Blumenau, a empresa hoje ela está com o mesmo CGC, com mais de 42 anos. Então a gente sempre trabalhou muito, trabalhei sempre na iniciativa privada, e depois, mais tarde, eu fazia um trabalho muito grande nas comunidades, tanto a parte religiosa, como a parte esportiva, no nosso bairro, e devido a esses trabalhos comunitários, fui chamado para ser candidato a vereador. Aí comecei a entrar na política, na primeira vez eu já me elegi, a primeira vez foi no ano de 2000, e assim foi sucessivamente quatro legislaturas. Me elegi a primeira vez, me elegi bem na segunda, me elegi bem na terceira, e a última eleição que eu disputei foi no ano de 2004 até 2008. Tenho sempre dito assim que, vereador, a comunidade elege, se você não trabalha bem na segunda é um pouco difícil. Eu sempre me elegi nas quatro legislaturas entre os mais votados, e sempre com um trabalho muito grande prestado para a comunidade. No campo da política, eu fui militante do antigo MDB e também do PMDB desde a fundação. Então, como eu falei antes, fui eleito vereador em 92, em 96, 2000 e 2004. E em 2008, eu fui candidato a vice-prefeito, aí não conseguimos nos eleger, e eu fiquei fora em 2008. Em 2012, eu fui candidato a vereador, estava também cotado para ser candidato a vice-prefeito, junto com o Dieter Jansen, e depois acabei saindo candidato a vereador e fiquei suplente. Com a ida do vereador eleito, o Ideraldo, para a Secretaria de Obras, eu acabei assumindo na Câmara de Vereadores. Sou um dos poucos vereadores que, todo ano, enquanto vereador, eu faço um jornal das minhas atividades, sempre com oito páginas, relatando todos os trabalhos que eu tenho feito enquanto vereador. Hoje, posso dizer que, nas quatro legislaturas, que foram 16 anos de vereador, eu tenho 16 jornais, 16 edições de jornal, de cada ano um jornal das atividades, comprovando o que a gente faz, o que a gente fez como vereador. Eu sempre tenho colocado, assim, que o povo exige a qualidade do homem público, né? Eu sempre tenho exigido de mim mesmo sempre as decisões corretas, decisões com transparência, com ética e com dignidade. Inclusive, eu usei muito esse slogan na última campanha, que seria fidelidade, ideologia e dignidade. A fidelidade, porque a gente sempre mantém um partido, né? E a ideologia, aquela ideologia partidária, e a dignidade. A dignidade, ela não tem valor. A dignidade, às vezes, não tem preço que pague a dignidade de uma pessoa. Eu sempre detestei muito pessoas que trocam apoio por cargo, né? Acho que a dignidade do ser humano, e principalmente enquanto político, é muito importante. E eu prezei muito sempre pela ética e, principalmente, pela dignidade. Vamos lutar muito por uma melhor gestão dos recursos públicos, com mais economia e com melhor resultado. E, como eu falei, fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Eu tenho também colocado em alguns projetos, que nós temos vários projetos, mas um que já começou em 2008, foi conseguir levar a escola de ensino médio e profissionalizante para o bairro Santo Antônio. Vamos acompanhar a obra. É para ficar pronta agora, neste ano de 2013. Vou acompanhar. Também um dos projetos que ficaram para trás agora seria a rotatória na BR-280. Enquanto o vereador, em 2007, 2008, nós conseguimos muitas conquistas na BR-280. Nós conseguimos colocar tachões, conseguimos iluminação pública, conseguimos rotatória, a rotatória lá em Nereuramos, na rua João Oropelato. E ficamos devendo, na época, a rotatória no braço do Iberão Cavalo. Passou os quatro anos e essa obra não aconteceu. Então, vamos lutar junto, com mais entidades. Nós temos o nosso deputado, o Carlos Chudine, que está empenhado também. Nós temos também alguns vereadores que também estão lutando por essa obra. Mas nós vamos insistir, eu até não ver a obra concluída, eu não vou sossegar. Então, são duas obras de prioridade. E nós temos mais obras aqui no centro, nós estamos, se fala muito, no nosso trânsito. Nós temos, assim, ideias para pôr em prática. Mas isso agora no decorrer de 2013. No início agora, nós temos algumas atividades que vocês, a imprensa, já vai acompanhar, já agora no início das próximas sessões, principalmente após fevereiro e março. Como eu já fui vereador, como eu falei antes, quatro legislaturas, eu sempre tive um passado brilhante. Eu sempre digo que qualquer cidadão pode entrar no Tribunal de Justiça e olhar Pedro Garcia, não vai encontrar nenhum processo contra o Pedro Garcia, porque eu sempre fiz com muita ética e muito trabalho. O povo pode esperar trabalho, trabalho e trabalho. E sempre se dedicar à comunidade e, principalmente, fiscalizar a receita pública, que é a função principal do vereador. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.